Bom, se você tá com esse erro na tela aí, eu vou te mostrar porquê e o que que você deve fazer pra corrigir esse erro. O Facebook, ele muda toda hora. Esse erro aqui, basicamente, é quando você vem vincular um Instagram pra utilizar na página, certo? Então, você veio aqui nas configurações da página, colocou login e senha, e aí ele vai dar essa mensagem aqui, né? É analisar a conexão da conta, que é pra você utilizar tanto o Instagram quanto a página junto na BM pra você fazer um anúncio, né? Na hora de você anunciar. Por que que ele dá esse erro? Eu vou te mostrar aqui, ó. Você veio aqui, tentou confirmar, certo? Fez a confirmação, tudo certinho, ele pediu a senha. Você vai colocar a senha aqui e ele vai dar o erro. Por que que ele dá esse erro? Porque você já tem mais de uma BM no seu perfil. Quando você faz essa vinculação de página com o Instagram, ele vai automaticamente gerar uma BM. Só que se você já tiver uma BM, pode ser que ele dê esse erro na hora de você vincular. Ele não vai deixar, porque aqui eu já tenho outras BMs, ó. Tá vendo? Aqui eu já tenho duas BMs, então ele não vai deixar gerar mais uma BM. O que que eu preciso fazer pra mim conseguir vincular essa página e esse Instagram? Primeiro passo, você não pode estar bloqueado na BM, na página e no perfil, tá? Então tem que ser uma conta totalmente sem bloqueio. Se você tá com problema de bloqueio, dá uma olhada aqui no canal, que a gente fala muito de bloqueio sobre conteúdo. Aproveitando já também, se você tá perdido com bloqueio, não sabe o que fazer. Tem o meu curso completo aqui, que eu ensino contingência. Então o que que você vai fazer? Você precisa adicionar esse Instagram na BM que você for anunciar, beleza? Pra você fazer essa conexão. Aqui eu já tenho certeza que esse Instagram, ele não tá vinculado em nenhuma outra BM, porque eu já removi. Então se ele não tivesse, você teria que ver as BMs que estão no seu perfil e se tem Instagram vinculado na BM e remover e adicionar na BM correta. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou adicionar esse Instagram na BM que eu vou anunciar. Então aqui, ó. Essa aqui é a BM que eu vou anunciar. Eu vou vir aqui na BM, tá? Pra me acessar, eu esqueci de falar pra vocês. O link é esse aqui. É o business.facebook.com.br.select. Você vai mostrar as BMs que tá. Você seleciona a sua BM, se ele entrar já direto nessa tela, que você só tem uma BM. Então você vai vir aqui em configurações. Aqui no canto esquerdo, ó. Contas do Instagram, tá vendo? Não tem nenhuma BM vinculada. Então a gente vai adicionar aquele Instagram na BM. O problema é o seguinte. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu não gosto de adicionar a conta do Instagram na BM. Porém, o Facebook mudou o método. Ou seja, você não consegue vincular mais a sua conta do Instagram na página sem adicionar ela na BM, tá? Se você fez a conexão aqui automaticamente, você pode ver que provavelmente gerou uma BM automática pra você. Então toma cuidado com isso. Então aqui, você tem que fazer agora adicionar um Instagram na BM. Por isso que eu falo. Siga todas as políticas. Porque se você tomar bloqueio com a sua BM aqui dentro, você vai perder seu Instagram. Beleza? Não tem como remover o Instagram de conta bloqueada. Então toma muito cuidado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui adicionar. Conectar a conta do Instagram. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa seu like, galera. Comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida. Isso daí ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Isso daí fortalece. Faz o algoritmo do YouTube entregar pra mais pessoas. Entregando pra mais pessoas. A gente cresce e a gente traz mais conteúdo ainda pra vocês. Porque esse assunto atualiza toda hora, beleza? Aqui ele tá falando qual que é a conta. Conta de anúncio, na verdade, aqui, né? Qual que é a conta que eu vou conectar. Então eu vou dar aqui. Porque aqui já tem a conta de anúncio criada. Então concluir. Ó, foi adicionado. Beleza. Aqui eu não preciso adicionar a página. Vamos ver se ele já vai aceitar assim. Aqui eu vou adicionar pessoas a essa conta. Então eu vou adicionar o perfil, né? O dono do perfil. Que essa BM tá vinculada. Beleza. Concluído. Então eu vou voltar aqui. Vou atualizar a página. E agora eu vou analisar a conexão. Vamos ver se ele vai aceitar. Confirmar. Confirma. Ó, conexão confirmada. Tá vendo, ó? Agora ele tem acesso. Aqui, ó. Reivindicou acesso. Então aqui tá da maneira correta. Eu não preciso nem adicionar aqui em páginas. Na verdade, ele já até pegou, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é uma outra página. Vou remover. O que aconteceu? Ele pegou o Instagram aqui e já vinculou a página. Porque a página não tava aqui. Ele já foi e vinculou direto. Beleza? Então o que eu falo pra vocês é, tome cuidado com as políticas. Preencha as informações certinho aqui. Informações da empresa. As informações de cartão de crédito, em que em cobrança, tem que bater com o perfil. Beleza? Então faça tudo da maneira correta. Como eu disse, se você tá com problema de bloqueio, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem um curso nosso lá. Não, não falo só de bloqueio, claro. A gente fala que a gente domina aí os anúncios sem se preocupar com bloqueio, porque a gente consegue burlar, não burlar, mas consegue anunciar. Porque quando você entra no suporte do Facebook, lá eles não resolvem nada. Um fala uma coisa, outro fala outra. E a gente tem que ir se virando aqui pra conseguir anunciar, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, deixa o comentário aqui embaixo se te ajudou esse vídeo, beleza? Fique com Deus e até a próxima. Tchau.